Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeozinho aqui no canal. E nesse vídeo separei algumas dicas extremamente importantes e úteis pra você que tá procurando conteúdo, procurando vídeo de como abrir tarrafa, como lançar tarrafa. Então cara, separei de forma simples aqui algumas dicas que vão ser úteis, não vai ter segredo nenhum e tenho certeza que você vai conseguir abrir tarrafa depois que assistir esse vídeo, ok? Antes da gente ir pras dicas, não se esqueça de se inscrever no canal aí embaixo pra receber os próximos vídeos de dicas, pescarias e formações, vira e mexe tem pescaria. Bastante vídeo e dica de conteúdo de tarrafa, bem legal. Então se inscreve aí embaixo pra receber os próximos vídeos. Não esqueça também de deixar o like, clicar em gostei aí embaixo pra dar aquela força e o YouTube entender que o vídeo é legal e entregar pra mais pessoas o conteúdo, beleza? Então gurizada, vou usar esse vídeo como ilustração que vocês estão vendo aí pra dar as dicas conforme eu for fazendo o processo aqui na tarrafa. Então vocês podem ver que, primeiro de tudo, quando eu peguei a tarrafa eu já comecei a desenrolar ela. Pode ver que eu tô tirando um chumbo de dentro da malha. Então isso é um processo muito importante. Se você chegar no lugar de pescaria, conforme o jeito que foi guardar a tarrafa ou o jeito que ela se mexeu, caiu no balde, virou no carro, ou tu pegou ela de mau jeito, sei lá, pode entrar algum chumbo na malha, ela pode ficar desorganizada, ficar uma malha em cima da outra. Então é importante sempre você pegar a tarrafa e alinhar ela, abrir ela, tirar o chumbo que estiver por dentro da malha, desagarrar tudo pra na hora do arremesso não ter nenhum problema dela não abrir. Então é muito importante, como vocês podem ver, tirar o chumbo da malha, depois panear ela um pouquinho, abrir ela um pouco com a mão, pra ela ficar organizadinha, alinhada, certo? Feito isso, a tarrafinha já tá pronta, tá ok? Vamos pro segundo passo, segundo passo, definir a altura da tarrafa, a altura que a gente vai usar pra fazer o arremesso. Vocês podem ver que aí eu deixo numa altura mais ou menos abaixo da cintura, mais ou menos ali na coxa, que é uma altura boa, fica ideal aí pra fazer arremessos tanto no seco, como também dentro d'água, certo? Depois, vocês podem ver aí que eu tô pegando a cordinha, pego a cordinha logo no início da tarrafa, eu não pego a cordinha lá pro lado de trás. Próximo passo é panear a tarrafa, né gurizada, vocês tem que botar uma quantidade de chumbo, uma quantidade de pano na mão que você for efetuar o arremesso. Então vocês podem ver que eu mais ou menos divido uns 80% da tarrafa na mão de arremesso, e os outros 20% fica lá na mão que tá segurando a tarrafa. Pode ser até um pouquinho mais, uns 85% na mão de arremesso, e uns 15% na mão que tá segurando a tarrafa. Mais ou menos essa divisão aí, pra vocês terem uma média, uma ideia de como dividir a tarrafa, certo? Agora gurizada, feito isso, tá pronto. O detalhe que você tem que se atentar é, na hora de segurar a tarrafa pra fazer o arremesso, não fechar a mão, deixa a mão abertinha ali como vocês podem ver na imagem, e segura o chumbo no dedão, que o chumbo no dedão vai ser a última parte que vocês vão soltar na hora do arremesso. Aí agora é só fazer o arremesso, tem que trabalhar o giro, que é tranquilo, o giro sem movimentos bruscos, aí ó, tranquilo. Vocês podem ver, a tarrafa abriu todinha aí, até tarrafei a câmera como ilustração pra vocês terem uma ideia. Mas, em resumo, é isso que eu passei pra vocês aqui. Essas dicas, esse método que eu uso pra jogar e abrir e lançar a tarrafa, certo? Vou mostrar como exemplo aqui pra vocês o arremesso que eu fiz dentro d'água, pra vocês verem que funciona e que a tarrafa abre bem com essas dicas. Aí, ó, já tô chegando na beira d'água aí, tô entrando no mar, água mais ou menos acima do joelho, vou jogar a tarrafa depois da onda. Vocês podem ver, faço o giro e efetuo o arremesso. Por último, solto o chumbo que tá preso no dedão. É coisa rápida, não dá pra ver o detalhe aí, mas é mais ou menos esse o processo. Mas, você vai, faz o giro, solta a tarrafa e, por último, solta a parte que tá no dedão. Nesse arremesso aí eu não peguei muito peixe, acho que não peguei nenhum, na verdade. O mar tava bem ruim, meio agitado, mas seguiu aí, serviu como ilustração pra vocês. Certo, curiosidades? Vira aí que funciona. Seguindo essas dicas é tranquilo, tenho certeza que todos vocês vão conseguir abrir tarrafa, seguindo essas dicas aí, bem simples e sem mistérios. Em resumo pra vocês, é, sempre organizar a tarrafa, desenrolar os chumbos, né, deixá-la certinha, pra não agarrar nada na hora do arremesso. Então, organizou a tarrafa, depois deixa na altura ali um pouquinho abaixo da cintura, faz a divisão na mão, mais ou menos uns 80% na mão do arremesso e uns 20% na mão que tá segurando a tarrafa. Faz o giro sem movimento brusco e, por último, solta o chumbo que tá no dedão. Em resumo, é isso. Se ficou alguma dúvida, só rever o vídeo, rever como eu fiz. Vocês vão conseguir de boa. Valeu, gurusário. Então é isso. Não se esqueça aí de deixar o likezinho pra fortalecer, partilhar o vídeo com algum amigo que esteja querendo aprender a tarrafiar e também se inscreva no canal pra receber os próximos vídeos. Vou deixar um link aí na descrição ou num comentário fixado de um vídeo de 10 minutos, que é um vídeo mais completo que eu ilustro tudo e vou comentando em tempo real as dicas, tá? Esse aqui ficou mais rápido mesmo pra ser simples e direto pra galera que não tem paciência. Beleza? Então é isso, gurusário. Muito obrigado por ter assistido. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço. Falou! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.